No dia da audição, quando eu cheguei aqui, você estava cantando... Eu me lembrei de quando eu voltava pra casa. E você estava ensaiando alguma música, não é? Como era que você sempre fazia nas audições, não é, amor? Ai, tia amor... Ai, meu Deus, como que era? Ai, que a minha cabeça! Não, não tá vendo, não... Ai, entrei, entrei, é o seu! Não, não tá vendo, não tá vendo? Aquele beijo que foi uma coisa só em seu personagem Eu não consigo parar de pensar em você, Jéssica Desde que você estava aqui, esperando que eu fosse atrás de você no avião Como assim? Você quer saber de uma coisa? Eu fui E quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de fechar a boca E aí eu tive que ver você ir embora, sem poder fazer nada Eu fiquei pensando, você está sendo que voa atrás dela? Eu entro no próximo abril, eu não sei, mas eu achei que tudo bem Eu nunca mais retivei na minha vida, está tudo bem, está tudo bem Hoje agora a gente está aqui, aqui, aqui E eu não sei o que fazer isso, não sei E você sabe Que se você não tivesse ido embora, você ia estar junto Não sabe? Sim? Então, por que você foi embora? Jéssica, esqueci isso Porque fala, por que você foi embora? Pode não abandonar a velha escola Tomar o mundo feito toca a bola Fazer da minha vida sempre o meu parceiro E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só o único Talvez eu seja um antigo romântico Que os litorais desse oceano acorde Só falta reunir a zona norte e paixão Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só vou te querer, te ganhar e te perder A glória ao céu, meu gente cante pra poder chorar Se dá um beijo em mãos, a terra cuja a mão Se dá um beijo em mãos, a terra cuja a mão Se dá um beijo em mãos, a terra cuja a mão